Olá a todos e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Sigma. E hoje nós vamos fazer uma missão aqui que é muito especial. Eu já vou revelar para vocês o que nós vamos fazer. Se o título já não o fizesse, eu estou aqui com as minhas duas contas e nós vamos para a caverna da serpente. Vamos realizar as missões em Snake Cave hoje. Então a todos sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Talismã Online aqui no canal Portal Sigma. Vocês sabem já, aqueles que já tem acompanhado o vídeo até aqui, estou fazendo os vídeos em forma de tutorial ensinando aqueles que assim, que ouviram falar desse título, vieram conhecer, que só ouviram falar do game, nunca jogaram, nunca tiveram essa oportunidade de estar jogando ele. E também eu estou fazendo esse vídeo, além de tutorial para ensinar a melhor forma para vocês estarem passando de nível rápido, sem utilizar t-points e coisas do tipo. Eu estou fazendo esse vídeo em forma de nostalgia, um vídeo nostálgico para aqueles que, assim como eu, jogaram este game há muitos anos atrás. Então estão aqui para relembrar, para jogar novamente, para fazer aquelas missões que faziam, assim como eu, nas madrugadas. Eu ficava acordado até de madrugada para jogar Talismã, porque na época, para mim pelo menos, e acredito que para muitos aí, a conexão não era tão boa assim, quanto temos vários tipos de internet hoje, era mais complicado. Então meus caros, todos sejam mais que bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez no canal, assista a parte 1, 2, 3, assim você consegue se situar melhor dentro de um contexto e não fica perdido, tá bom? Então assista lá a parte 1, assista a parte 2, parte 3, assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu não vou explicar algumas coisas. Tendo em vista que o game, esse MMORPG, o qual é gratuito, ele é muito amplo, então tem muita coisa para mostrar. E estamos já aí, já com mais de 30 vídeos no canal, isso mostra que o game em si é muito amplo, tem muita coisa, muita coisa que eu ainda nem falei, nem revelei para vocês ainda. Isso por conta do tempo mesmo. Então nós fomos ali na nossa... deixa eu pegar aqui as missões da Scroll, tá? Aqui pessoal, nesse Immortal Lee, aqui em Stone City, ele tem algumas missões Divine Beast Scrolls, né? Que são os pergaminhos da besta, eles servem para a gente conseguir o Tigre Divino, que é a primeira montaria do jogo. Tem a 1, a 2 e a 3, eu vou aceitar essa daqui, porque a gente vai fazer, vai derrotar agora a Avatar Snake Demon, e ela dá um desses Scrolls, ou seja, um desses pergaminhos para nós. Eu já aceitei a equipe aqui, da minha conta principal, é com ela que nós vamos solar a Cave, né? Ele vai tancar a Cave lá, enquanto essa conta aqui vai ficar apenas para acompanhar. Então a todos, sejam mais que bem-vindos. É um prazer muito grande contar com a presença de todos que estão nos acompanhando ao longo do desenvolvimento dessa série aqui no canal, em nossa jornada no Talismã em MMORPG. Nos vídeos futuros eu quero estar trazendo um pouquinho da história do game, tem sim uma história, eu li um tempo atrás sobre uma história do Talismã Online, desse mundo aqui, e eu vi um comentário aí de um dos nossos inscritos que perguntou sobre como é a história do jogo, como que tudo está acontecendo aqui, e eu vou estar falando um pouco mais sobre adiante nos vídeos. Se estão gostando dessa série, se estão gostando dos vídeos, ajudem-nos com o vosso like, com as vossas inscrições e com o compartilhamento. Vocês compartilhando em grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, nosso canal, enfim, onde vocês puderem compartilhar, compartilhem, porque é muito, muito importante, muito bom para nós. Ajuda-nos bastante, tá certo? Ok, então estamos indo lá para Snake Cave. Meus caros, aqueles que acompanharam a série até aqui viram que nós já passamos por esse cenário, no entanto, no entanto, porém, todavia, nós não chegamos a ir para Snake Cave, isso porque é um cenário muito difícil para quando a gente chega aqui, por volta do nível 15, nível 16, 17, então é muito complicado da gente fazer essa quest aqui. E agora, uma vez que nós já estamos com um nível um pouco maior, mais elevado, se torna um pouco mais fácil de passar. Mesmo assim, eu vou estar usando a minha conta principal para ir na frente e estar derrotando os inimigos. Então, eu vou equipar aqui o meu pet, como de costume, vou utilizar aqui um item para amplificar ali a minha força, minha defesa, melhor dizendo. Eu vou equipar aqui a honra. Tem um... acho que tem quest aqui para mim. Não, não tem. Não tem quest. Deixa eu ver o que tem para me vender de item aqui. Eu já vendo. Eu tinha gravado um outro vídeo, mas eu também tive um pequeno problema e eu não pude enviar ele, mas não atrapalhou muito o nosso desenvolvimento aqui, que deu para seguir de onde nós estamos agora. Entrando, pessoal, pela primeira vez com essa conta em Snake Cave. Como de costume, eu vou deixar em follow aqui para seguir a nossa conta principal e vamos finalmente desbravar esta cave. Muito, muito bom. Meus caros, vamos então aqui. Aqui nós temos já alguns inimigos. Vocês podem ver que essa caverna é muito bonita, esse cenário é muito legal. Eu, particularmente, gosto bastante. A gente sente aqui que o ar é um pouco tóxico. E por que é tão tóxico esse ar? Nós percebemos isso claramente quando nós vemos a quantidade imensurável de cogumelos no chão. Temos vídeos sobre micologia no canal. O que é micologia? Micologia é o estudo dos fungos. Micos do grego significa fungo e logia estudo. Certamente ouviram falar de biologia, estudo da vida. Então, a micologia estuda os fungos. E aqui no chão nós temos uma quantidade imensurável de fungos. Temos aqui um próprio cogumelo, que é um inimigo aqui no jogo. O poison mushroom, o cogumelo venenoso. Então, nós temos uma quantidade imensuravelmente grande de inimigos aqui, que tem o formato de cogumelo. E esses cogumelos no chão. E o que são esses cogumelos? Esses cogumelos aqui, eles parecem muito com os cogumelos do nome Amanita muscária. Amanita muscária é um nome científico. Tá certo? O que é um nome científico? O nome científico é composto por um gênero e um epípeto, que formam os dois nomes em latim. Por exemplo, o nome do cachorro, Canis Familiares. Aqui a gente conversa ali, né? Tem uma conversa com um aparente NPC ali de cogumelo e sai esse boss daqui. Difícil de derrotar nos níveis iniciais, mas como eu falei pra vocês, eu tô com uma conta nível 80, que é a minha conta principal. Então, a dificuldade cai muito. Esse cogumelo aqui, então, Amanita muscária, como eu falei pra vocês, é um cogumelo tóxico. E como eu ia falar, o nome do cachorro é Canis Familiares. Temos também aquele rato negro, que foi o rato causador da peste negra. O nome dele é Ratos Ratos. Então, você pode ver que o nome científico geralmente é composto por dois nomes ali. Olha que legal isso, pessoal. Eu apertei o comando pra atacar aqui. Essa, inclusive, boa aqui, Elite Jungle Boa. Boa é também um gênero de nome científico de serpente. É muito interessante isso aqui no jogo. Olha aqui, olha o que tá acontecendo com o meu personagem. Ele tá virando pra tentar atacar, mas não consegue por causa da distância, do range. Então, eu vou ter que ir mais perto aqui e depois desferir um golpe. Viram só? Somente assim tá certo. Como que eu tô acompanhando aqui a minha conta ali tá ganhando as missões? Eu posso tanto ver lá, mas como eu peguei missão de guild e aqui também a minha conta Portal Sigma também pegou missão de guild, é só acompanhar por aqui. Tudo que eu eliminar vai contabilizar aqui pra eliminação dele também. Claro que é muito divertido a gente jogar junto. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa cave aqui, eu tava com um amigo meu, inclusive ele que me ensinou como jogar talismã. E o que aconteceu? Era acho que 5 horas da manhã. Eu nunca tinha vindo aqui porque, né, meu nível, né, não tinha como vir. Eu tava no nível muito baixo, meus equipamentos eram muito ruins, eu não tinha dinheiro pra investir em T-Points, nem nada do tipo. Então, eu sofri muito pra conseguir passar do comecinho aqui. Imaginem quem dera aí chegar até o final. Então, o que aconteceu? Opa, será que ficou muito pra trás? Alguma coisa aconteceu que ficou lá atrás. Será que deixou de seguir? Às vezes acontece isso. Deixa eu ver aqui. Embora ele esteja ali na montaria, é bom ficar atento porque às vezes pode deixar de seguir a gente, tá? Aqui temos essa cachoeira maravilhosa aqui. Então, daí esse amigo meu que tinha uma conta nível 60 na época, ele conseguiu já. E ele tinha investido em T-Points, então ele conseguiu me dar um auxílio imenso. Olha, pessoal, essa cachoeira aqui, coisa linda, hein? Maravilhoso, hein? Eu lembro quando eu vim aqui a primeira vez, eu fiquei fascinado. Era 5 horas da manhã, então... Mas mesmo assim foi muito bom. Muito bom mesmo. Minha internet era muito ruim na época. Era terrível. Mas 5 horas da manhã dava pra jogar tranquilamente, sem nenhum problema com travamento ou coisas do tipo. Daí a gente pode acompanhar aqui, tá? Essa daqui a gente vai fazer um... A gente vai caminhar por vários círculos até chegar no cume, né? Na ponta dessa montanha. Se vocês olharem bem, é uma montanha essa região aqui, né? Tem essas estruturas que parecem muito com esse posse extremamente grossos e gigantes de árvores. Tem muito inimigo e tem inimigos de petrol aqui, que patrulham, né? A área. Então a quantidade de inimigo é muito grande. Temos aqui os líderes também deles. Como eu falei pra vocês, olha, eles são de elite, nível 16 e são vários. Então por mais que vocês foquem em derrotar um por um ali nas suas contas principais, é complicado, porque... Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece. Você não vai se preocupar só com 3 inimigos. Você tem que se preocupar com esses daqui que fazem ronda também. Ficam fazendo as rondas dele. Inclusive, ronda é um carro muito bonito, hein? Em especial o Civic. É um carro que eu gosto bastante. Mas aqui não temos ronda, temos tigres, né? Eu tinha falado com a minha esposa, né? Falei, poxa, que vontade de ter um tigre pra andar por aí. Porque, pensem, deve ser muito incrível, muito divertido você ter um tigre sair andando com ele pela rua. Se as pessoas já ficam... Algumas pessoas podem ficar impressionadas com um carro diferente andando na rua, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Um carro que eu acho muito bonito e que eu presto atenção quando ele anda na rua, é o Lancer Mitsubishi ou Subaru Empresa. Vamos falar, assim, de carros menos impossíveis de se ver na rua, né? Porque não vou dizer que eu vejo uma Ferrari Anzo na rua. Não tem como ver isso. Eu, particularmente, nunca vi uma dessa ao vivo. Apenas através de fotos ou alguma coisa do tipo, né? Ou um NSX, por exemplo, né? Que é da Honda também. O carro é muito bonito, né? Mas andar num tigre todo de armadura dourada, igual esse daqui, pra poucos, poucos. Só quem joga talismã online sabe o que eu tô falando. Pessoal, espero que vocês estejam gostando bastante do vídeo, dessa missão que estamos fazendo aqui. Primeira vez que estamos fazendo essa missão com essa conta aqui, em Snake Cave. Vocês podem ver que é bem grande. E por mais que a gente termine essa área aqui chegando ao cume, ainda não é o final. Teremos ainda dois bosses até concluir ela definitivamente. Com o tigre é muito mais rápido de passar por aqui, porque daí eu só vou puxando os inimigos. Eu tenho que ter cuidado pra não puxar tudo e que os inimigos acabem travando nessas bordas aqui. Aí eles resetam, voltam pro ponto inicial, aí a gente perde eles. A gente tem que fazer todos esses trajetos que vocês estão vendo, que não é um trajeto curto. Muito pelo contrário, é um trajeto até grande. E mesmo ele estando com o tigre ali, eu tenho que ficar controlando ali pra não andar muito rápido. Até porque eu tenho... Não, esse pet ele não dá velocidade. Tem uns pets que eles dão velocidade, não é o caso desse daqui. Quase chegando ao cume, enfrentaremos o primeiro... Primeiro... o segundo boss, né? Melhor dizendo, dessa região aqui, dessa... Desse cenário. Gosto bastante desse cenário e tenho certeza que será muito nostálgico pra muitos de vocês. Porque quem jogou o Talismã Online, pelo menos chegou ali no nível 40, né? Já deve ter passado por essa região aqui. Eu lembro quando a gente se juntava nas guilds pra fazer as missões, era muito bom. Eu pertencia a uma guild, né? O pessoal pergunta com frequência aí de qual servidor eu sou. Eu sou do Tigerfish, já falei algumas vezes aí nos vídeos. E eu pertencia a uma guild chamada No Mercy, do Swaring Phoenix. Era uma guild muito boa. Gostava bastante dela. Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Pronto! Caiu! Caiu! Inmigo derrotado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou descer tudo de novo? Não! Eu vou aqui. É que ele vai me levar lá pra essa área aqui. O que eu faço com a outra conta agora? Ela não vai me seguir. Eu vou ver se tem algum item pra me pegar aqui que seja bom. Não tem nenhum assim interessante. Então eu vou conversar aqui com o NPC. Ele vai me levar ali pro pé da montanha novamente. Eu vou seguir. E agora é só acompanhar a minha conta principal. Novamente. Tá vendo isso aqui, pessoal? Esse ícone aqui. Eu vou explicar pra vocês futuramente o que serve esse ícone. Na época que eu jogava, muitos anos atrás, né? Eu comecei a jogar, melhor dizendo, não existia isso. Certamente vocês também, quem jogou há muito tempo atrás, não lembra disso aqui. Porque esse é um recurso que foi adicionado depois. Mas que é muito bom. Aqui essa porta, pessoal, ela fica selada, tá? E ela sobe quando a gente derrota a serpente no topo. Já aconteceu. De eu passar correndo com o tigre, mas voando mesmo. A 300 km por hora, tá? Da porta, tá aberta. Eu não sei se por algum glitch, algum bug, ou mesmo alguma coisa por chegar tão rápido ali. Enfim. Já aconteceu de eu chegar ali. Tá aberta aquela porta. Mesmo sem ter derrotado a Snake Demon lá em cima. Por que? Não sei. Só sei que tava aberta. Aqui eu tô trazendo a quantidade imensa de inimigos, todos pra cima de mim. Não gosto muito desses inimigos que atiram. E por ele estar atirando a distância, eles conseguem dar dano, mesmo não dando perto. Não é legal. Pronto. Caiu todo mundo. Ficou inimigo vivo. Se com um golpe dessa conta aqui, nível 80, o inimigo fica vivo, é muito mais complicado quando a gente tá no nível 15, 20 ali e tá entrando nessa cave. Por isso que eu falo, essa cave, esse cenário, embora esteja ali previsto pra que vocês entrem ali no nível 20, mais ou menos, eu não considero ideal, a não ser que você invista em T-Points, como eu falei pra vocês. Aqui a gente vai conversar com o NPC de novo, né? Ele vai ficar muito bravo, muito indignado com a vida. E aí, o que vai acontecer? Ele vai chamar os guardas dele. E eles vão começar a atacar. E vão ficar muito indignados. Ele tá chamando os guardas ali, né? Porque eu conversei com ele. Claro que eu vou derrotar todo mundo. Aí ele vai vir pra cima da gente. Ele tá atacando, inclusive, a minha conta ali. Que eu não gosto disso. Ele vai matar a minha conta se eu não tomar a providência. Não! Enfim. Consegui salvar a minha conta secundária, né? Secundária que eu digo porque eu tô usando ela pra ensinar vocês, né? Utilizar como tutorial ali. Mas por pouco eu não perco, hein? Com 580 de HP lá. Perdeu mais da metade. Porque quando eu conversei com aquele boss ali, o que aconteceu? Quando eu comecei a conversar com ele. Ele chamou imediatamente todos os guardas dele ali. Quando ele chamou os guardas dele ali, o que aconteceu? Os guardas vinham de trás. Como a minha conta ali tava mais atrás, eles iam primeiro nele. Por isso que é muito bom a gente tá sempre se comunicando quando a gente for em equipe. Principalmente com o novatos, que a gente chama de new by no game. E os new by's, aqui nessa cenário, em Rotten Cave. Eles não tem um papel assim tão importante quanto vão ter lá em Happiness Hall. Em Laurel Wonderland. E outras regiões que eu vou ensinar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o porquê é tão importante nós termos novatos. E porquê eu amo esse sistema dentro do game. Eu acho que é muito bom. Muito rico. Eu vou mostrar pra vocês e vou falar pra vocês o porquê que eu gosto tanto dos benefícios e dos recursos moto. De termos new by's. Ou seja, novatos. Não só ir com jogadores de níveis mais altos e desprezar os menores. Mas o recurso de você valorizar os menos graduados no sentido de nível ali. O jogo ali nos ensina a valorizar eles. E aqui tá o boss final. Tá bom? O que que acontece, pessoal? Já aconteceu de eu trazer o boss de lá, aqui. E os dois boss brigarem e se matarem. Já aconteceu isso, né? Um boss atacar o outro ali com dano em área e algo. E acontecer uma tragédia ali, né? Vocês podem ver, né? Ela fez uma divisão de corpo ali. Essa serpente gigante. Mas nada que a gente não consiga derrotar. Peguei um. Peguei dois. Agora é só eu utilizar esse guild token. E eu volto lá pra... É... guild token. E eu volto automaticamente pra entrada da guild. Aí é só entrar e entregar as quests. Mas o que que eu vou fazer antes? Eu vou lá pra minha conta. Essa aqui que nos importa. E vou pegar aqui, ó. Divine Best Screw 2. Né? Esse item aqui é um pergaminho. Né? Da besta divina. Ele vai ser muito útil pra nós. Então falta o 1 e o 3. E a gente vai tá coletando eles. E eu vou tá fazendo a missão pra poder fazer o quê? Com essa missão eu vou poder tá... É... Conseguindo um tigre divino. Esse tigre aqui é da minha conta principal. Tá certo? Então, meus caros. Essa foi Snake Cave. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo até aqui. Tá certo? Agradeço muito a todos que estão acompanhando essa série no canal. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. E nos ajudem com o vosso like. Compartilhamento que ajuda muito, muito mesmo. E inscrição se estão gostando, é claro, do nosso conteúdo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.